Após denúncia de tráfico de entorpecentes, uma operação unindo policiais da Força Tática, ROCAM, CANIL e Rádio, se deslocou até o condomínio Astúrias e conseguiu apreender em um apartamento drogas, dinheiro e as chaves de um veículo. Uma menor estava no apartamento e o suspeito evadiu-se do local. Após ter chegado uma denúncia no batalhão da Polícia Militar, que no condomínio Astúrias havia um apartamento lá que foi invadido por um indivíduo que praticava o tráfico de entorpecentes, foi realizada uma operação juntamente com as equipes de Força Tática, CANIL, ROCAM e Rádio Patrulhamento na cidade, que deslocando até o local, o indivíduo que já havia sido identificado previamente pelos nossos agentes de sistema de informação, ele ao vista da viatura se evadiu, não sendo possível detê-lo e na sequência, fazendo as buscas até o apartamento invadido, foi localizado lá no interior uma menor de idade. Essa menor de idade estava trancada lá dentro e, posteriormente, a sua genetora chegou e abriu a porta. Ela convivia maritalmente, segundo a mesma informou, com o traficante que fugiu das viaturas e dentro do apartamento também foi encontrado uma boa quantidade de drogas, encontrado dinheiro e também uma chave de um veículo, que posteriormente nós identificamos que se tratava de um veículo de uma pessoa que já foi falecida e dentro desse veículo que ficava estacionado de frente ao prédio também havia uma quantidade boa de entorpecentes no interior. No total, apreendidos 100 pinos de cocaína, 3 tijolos de maconha pesando aproximadamente 1 quilo cada e craque, e mais de 3 mil reais em dinheiro. Alguns objetos de valor foram apreendidos para averiguação, como uma TV LCD, um DVD e um notebook. De curiosidade, foram apreendidos outros objetos que se tratavam de uma TV de 42 polegadas de LCD que também a menor não soube explicar a procedência dela, foi apreendido um DVD e também um notebook que a gente acredita que tenha sido ali ou trocado por drogas, por usuários ou sendo produtos aí de furtos também. A menor foi apresentada ao plantão policial e quanto ao proprietário dos entorpecentes, será expedido o mandado de prisão. Em princípio, a menor foi conduzida até o plantão policial, onde permanecerá prendida e posteriormente o responsável, o dono da droga também, na sequência será expedido o mandado de prisão dele pelo juiz. E a polícia militar pede ajuda da população para que denuncie. A polícia precisa que a população ajude o trabalho dela. A população faz parte da sociedade e é muito importante que as denúncias cheguem para que possa ser averiguado e ter um sucesso como foi a de hoje. Obrigado. 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 Obrigado.